Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo Portela E pessoal, há muito, há muito, bota há muito tempo aí que eu não ficava empolgado com o dispositivo da Xiaomi Vocês escrevem sempre nos comentários dos meus vídeos, você não vai trazer Xiaomi, você não vai trazer Xiaomi Cara, há muito tempo atrás eu fui um cara muito empolgado com o Xiaomi Quando eles tinham um custo-benefício melhor, quando eles deixavam de lançar uns dispositivos Que me deixavam bem chateado, o caso dos últimos Redmi Note 11, por exemplo Que pra mim é uma comparação, é um lançamento que não deveria existir Se comparado aos próprios Redmi Note 8, Note 8 Pro, Redmi Note 9S, era um baita smartphone Lançaram os smartphones com nomes de dispositivos pra cima e que tinham configurações inferiores aos antigos Fiquei meio decepcionado, mas hoje eu peguei e fui ver uns vídeos na internet, como vocês E vi alguns amigos que lançaram alguns vídeos que já estão com o tal do Poco F5 Que você viu no título desse vídeo aí, estavam bem empolgados, eu falei assim Pô, peraí, vamos assistir uns vídeos aqui? Anotei, anotei que essa letra minha de médico aqui, ainda bem que o foco veio na hora de tirar Porque é muito ruim a letra Algumas especificações que os amigos lançaram vídeos aí, inclusive o amigo Gerso Vou utilizar umas imagens do seu vídeo, por favor, vai estar bem colocadinho aí Canal do Gerso Lançaram os vídeos mostrando o aparelho na mão Aparelho, aliás, que não foi lançado na realidade Hoje é dia 4 de maio e o aparelho está para ser lançado no dia 9 Um dia antes do lançamento oficial dos Pixels lá nos Estados Unidos E a Xiaomi vai lançar, vai lançar, você não entendeu errado O Poco F5 E essa galera já está com o dispositivo na mão Algum erro de logística, igual meus amigos comentaram por aí Aconteceu Tinha amigo meu puto, meu amigo Nicolas Milho O Nicolas estava puto Eu vi post lá no Twitter dele dizendo que alguém furou a data de embargo aí Porque tinha gente que acabou recebendo o dispositivo da própria marca Ou dos representantes das marcas Mas tem várias pessoas que compraram o dispositivo aqui De fornecedores aqui no Brasil já E já estão com ele na mão Aliás, eu não peguei Mas como eu fiquei empolgado Vocês vão ter um Poco F5 aqui no canal Tem vídeo do Poco F5 Pro já também Mas o F5 Pro eu não acredito que ele vai vender tanto Porque tem especificação um pouquinho acima Algumas são iguais Mas ele é 200 dólares no que eu vi hoje mais caro Então, por enquanto, encomendei segunda-feira Se nada der errado, deve estar na mão um Poco F5 Porque eu fiquei empolgado Não com todas as configurações Com câmera, bati o olho Vi umas especificações e falei Vamos ter que instalar a Gcam depois de anos e voltar a testar O que acontece é que essa galera que compra Você se identifica com esse vídeo aqui Se eu estiver falando com você Se você for um Xiaomi Nion Um Xiaomi zero Você vai se identificar A maioria da galera que compra smartphone da Xiaomi E eu era um dos caras que recebia muito Os que mais recebia smartphones da Xiaomi Direto lá da China para testar Muita gente não procura câmera excelente O cara quer uma câmera boa E ele sabe se a câmera não for boa Ele vai procurar uma Gcam lá A cara que está acostumado já com o Xiaomi Aqueles que não estão Tem sempre um amigo que conhece Um amigo que sabe como instalar uma Gcam Embora hoje em dia seja bem mais fácil Seja facinho instalar uma Gcam Ele não tem especificações super ultra mega blaster de câmera Inclusive vi o Gerson Testando uns pedacinhos dos testes de câmera Ele achei bem standard Inclusive, diga-se não de passagem também Ele não tem gravação de vídeos em 4K na frontal Nem gravação de vídeos em 4K na ultrawide Então não é um cara que enche os olhos no quesito de câmera Para fazer boas fotos Ele deve entregar fotos legais já O preço também não dá para reclamar muito E colocando uma Gcam é aquele famoso Vai ficar da hora Mas vamos lá Especificações do produto Inclusive vai rodar umas imagens aí Já rodaram a imagem do vídeo do Gerson E dos brothers aí que eu vou colocar Vai estar descrito aí Quem já conseguiu colocar a mão no dispositivo Vai ter link na descrição Caso eu já consegui algum link da Amazon Mas por enquanto parece que não tinha Ninguém que colocou o link lá Vamos lá Poco F5 5G Lembrando que também já estão aí com vídeo do Poco F5 Pro Que é mais caro Dual SIM Dá para você colocar dois SIM cards Não dá para expandir memória Já discuti com muita gente aqui Sobre o armazenamento de memória nesses dispositivos Não dá para você competir com o armazenamento atual Que as empresas colocam Com o cartãozinho vagabundo que a galera compra por aí Não dá para colocar Porque nem todo mundo vai comprar um cartão de boa qualidade E aí você acaba estragando toda a experiência do usuário Colocando um cartão de qualidade ruim lá dentro Ele vai zoar a performance Vai esquentar o seu dispositivo Então eu sou a favor de não ter Não ter nos dias de hoje mesmo Lugar para você colocar cartão Ou tivesse só jeito de colocar um cartão Proprietário da própria marca Não estou defendendo É para ter a segurança E que o seu dispositivo continuasse com qualidade boa Não tem lugar para você colocar um cartão micro SD Não dá Mas dá para colocar dois tipos de operadora E já é 5G Primeira coisa que eu marquei aqui 5G, dual SIM Não dá para expandir a memória A memória Cara, memória é memória Memória, aquela que trabalha para deixar o seu dispositivo rápido É 12 GB de RAM Parece haver uma versão de 8 Eu encomendei 12 GB de RAM 256 Aí vocês já começam a entender que talvez não faça sentido Ter um armazenamento externo Já que a gente tem 256 Não vi se tem de 128 O que eu tinha visto Era POCO F5 Com 12 GB de RAM 256 8 GB de RAM 256 Eu encomendei Se chegar certo É 12 256 Armazenamento Não tem muitas informações por aí Até porque o dispositivo não foi lançado oficialmente Vocês entenderam o bagulho aqui desse vídeo? Não foi lançado oficialmente Estamos a 5 dias do lançamento oficial Mas a galera colocou por aí Que ele tem memória LPDDR5 Não é a LPDDR5X Mas é a LPDDR5 Que já é rápida Pelo preço do produto Eu vi ele a 380 dólares Não foi lá no Ali Foi por aí já no Paraguai Porque que esse lance do Haddad agora Ah, Haddad Eu falei para vocês que nego ia buscar em outro lugar Então vai chover esse dispositivo na Amazon Vou deixar link na descrição quando tiver Quando chegar o meu também eu vou fazer vídeo Vou fazer teste de câmera Vamos botar uma Gcam Vamos fazer o negócio acontecer Mas enfim Haddad Você fez esse lance Nem começou a funcionar ainda A galera já perdeu toda a coragem Ninguém vai importar mais Mas tem gente que está trabalhando já Para trazer os produtos Inclusive então Estão trazendo na frente Do que AliExpress E que todo mundo Já tem no Paraguai Já chegou lá em São Paulo A galera já está Com o dispositivo para todo lado Vai ter na Amazon já já Então é memória LPDDR5 12 GB ou 8 GB E 256 GB de armazenamento Dissepor aí 3.1 Agora que está ficando standard O armazenamento UFS 4.0 Nos tops, tops de linha O UFS 3.1 Que já era dos tops de linha Há algum tempo Raros os intermediários Que vem com essa configuração De UFS 3.1 Que é a velocidade Desse tipo de armazenamento Está ficando standard Então eu acredito que seja mesmo Memória LPDDR5 12 GB ou 8 GB E 256 GB de armazenamento UFS 3.1 Até agora Vocês viram que está top Tela Tela de 6.67 polegadas Vamos arredondar Para 6.7 polegadas AMOLED obviamente Com tecnologia de 120 Hz Não tem especificações Não vi especificações Sobre como que atualiza Essa tela aí Mas o lance legal É que tem tela grande E tem tela com 120 Hz Óbvio A gente tem até smartphone de entrada Vindo com tela de 120 Hz hoje Então dificilmente Não colocaria aí Uma tela com 120 Hz E parece que o brilho Pode chegar até um pouquinho Mais de 1000 nits Nessa tela De 6.7 polegadas AMOLED 120 Hz Full HD FHD Mas 380 dólares Convertendo Para o dólar Hoje o dólar Estava 5.2 Mas se ele der lançamento A galera está pedindo De 2.500 A 2.700 Hoje Hoje Ele deve cair um pouquinho O preço Mas ainda assim Nessas configurações É interessante O pessoal da Xiaomi Vai concordar comigo Já já Que vamos chegar Nas especificações Que vocês querem ouvir Porque a galera É ligada no que? Antutu É movida a Antutu Ou Antutu E eu acabei de falar De memória E armazenamento E ele tem Um processador Um chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 O que na realidade Muita gente vai achar Que ele é um downgrade Do 870 Mas tem tecnologia nova E não é Se você queria saber Quantos pontitos Ele faz no Antutu Ou no Antutu Beira a casa Do 1 milhão De pontos Então é pontos Pra caramba Ele não fica devendo Muito para um Snapdragon 8 Gen 1 Certo? Então ele é um 7 Plus Gen 2 Com pontuação Bem alta lá E diz Dizem por aí Que a Xiaomi Não fez o lançamento Oficial Que ele é 50% mais rápido Olha 50 é bastante Geralmente a gente Ouve aí 20 30 Mas disse 50% mais rápido Do que o antecessor E uma melhora De em torno De 15% Na eficiência Desta bateria Junto com a MIUI 14 Obviamente E com gerenciamento novo E com o processo De fabricação Deste chip Que é de 4 nanômetros Snapdragon Anotou? Snapdragon 7 Plus Gen 2 1 milhão de pontos No Antutu Completando as configurações Que a galera já está pensando Naquele PUBG No Genshin Impact No COD Mobile Ele tem Adreno 725 Pela nomenclatura E pelo número Que está aí Dá para entender Que esse cara Vai rodar qualquer Tipo de game Sem pestanejar Tudo que tiver lá Na Play Store Então Como eu dizia No começo desse vídeo O que a galera Xiaomi Inion Está procurando É O smartphone Com o Antutu Pontuação lá em cima Que não tenha engasgos Que tenha bastante memória Bastante armazenamento Tela grande E a cereja do bolo Vai ser colocada agora Bateria de 5.000 mAh 5.000 mAh Subimos aí Praticamente 500 mAh Do modelo anterior Tudo isso Gravou na cabeça É isso O que a galera Da Xiaomi Quer Eu lembro Quando eu fiz Vou deixar aí Para vocês terem A nostalgia De assistir Aí Perto do link Que eu vou deixar Do produto Se você tiver assistindo No futuro Primeiro link Da descrição Vai ter o meu vídeo Quando eu fiz O vídeo de unboxing Vou colocar os vídeos Que eu fiz Do Poco F1 Fala pessoal Bem-vindos A mais um vídeo Aqui no canal Eu diria que esse deve ser O penúltimo Quase o último vídeo Do ano E hoje eu venho Falar para vocês aqui Venho trazer Unboxing E impressões Do smartphone Do ano Não Você não ouviu Errado da minha boca Do smartphone do ano Não Este cara não é o melhor Dos smartphones do ano De 2018 Mas ele é o cara Que te traz Que te entrega Mais por menos Estou falando Do Pocophone F1 O melhor Custo-benefício Com processador High-end Da Qualcomm De 2018 Snapdragon 845 Pocophone F1 Que foi uma revolução O F1 Tem gente que Cora Tem amigo meu Que eu conversei Mês passado Que falou Que se arrepende Amargamente De ter vendido O Poco F1 O F1 O primeiro precursor Que foi lançado O primeiro Poco De verdade O Pocophone O cara se arrepende Foi uma revolução Eu teve gente Que quebrou O Poco F1 Mandou consertar Meu amigo Mauro Lá do Do norte Nordeste Quebrou Mandou consertar De tanto Que essa galera Gostava do Poco F1 Então vou deixar Para você Ter a nostalgia De ver minha cara Gorda Há mais de 4 anos Atrás Falando sobre O Poco F1 E o que a galera Procura Nos smartphones Da Xiaomi Na linha Redmi Na linha Xiaomi Na linha Poco É o que? Custo-benefício Hoje em dia Está meio louco Você precisa ficar esperto Assistir os canais De tecnologia Que entendem Para saber Onde é que você Está pisando Mas a galera Procura Bateria boa Tela grande Boa E dispositivo rápido Que é o que basicamente Todo mundo procuraria Né? Mas num precinho Legal Este cara 380 dólares É o preço que eu vi dele Tá? Não sei quanto vai chegar lá Esses dias 2,5 Nestas especificações Com 12 GB de RAM Esse processador Esta bateria O carregador É de 67 watts Não é um preço ruim E eu acredito ainda Que agora é lançamento A galera está dando Uma explorada Por ele ser lançamento Ele vai baixar mais E Provavelmente É por isso que eu fiz Questão de comprar Eu não compraria Não estava comprando Mais smartphones da Xiaomi Nem Pocophone É por isso que eu fiz Questão de comprar Porque eu acredito Que esse vai ser A salvação Dos velhos tempos Da linha Poco Tá? Com um Pocophone Com um ótimo custo-benefício E talvez As pessoas Que tem mais medo Porque certamente Tem um lance, né? Embora na Amazon Lá tinha a garantia Da Amazon De A a Z É uma garantia De 3 meses Do produto Que quem estiver vendendo Lá na Amazon É obrigado a te dar Não é uma garantia De 12 meses Se você tiver Alguma peça danificada Embora o mercado brasileiro Esteja abastecido Com muitas peças de Xiaomi Se é um negócio Que você tem que pedir Uma peça talvez Esperar depois Não tem garantia Mas se o preço for bom A galera se arrisca O lance é que agora Não dá pra importar Vão ter que morrer Quem quiser comprar Pela internet É na Amazon É na Amazon Pegaram a última informação, né? 67 watts no carregador Que vem na caixa E vocês viram As hipaxens aí As hipaxens Eu gostei muito Deste branquinho Meio gelo Meio com a textura Ali atrás Eu gostei bastante Parece ser Bem bonitinho Completando informações A gente tem Pelo que eu vi Aí no vídeo Dos brothers Desbloqueio de impressão Digital Na lateral Eu tô certo? Vou colocar hipaxens aí Olha aí se não é na lateral O leitor biométrico Fica na lateral E a gente tem saída E a gente tem saída pra fone de ouvido Incrivelmente Tem um monte de gente Que dá valor A fone de ouvido Com fio E com P2 Entrada Saída aliás Não é entrada Quem fala entrada Se liga Porque é uma entrada Porque você coloca um plug Mas é uma saída Porque ele sai Som por ali Ele tem saída Pra fone de ouvido P2 3.5 milímetros Coisa Raríssima Hoje em dia Nos smartphones E até o Gerson Fala aí no vídeo Mostrou Tem saída Muita gente valoriza Saída pra fone de ouvido P2 Porque tem horas Que você não carregou E é bom Teu negocinho ali Com fio Catou em algum lugar Colocou ali Vai viajar Sei lá Botar ali E funcionar Não tem essa de Ah tá ruim Ah tá sem bateria Pegou Saiu Escutou Completando as configurações Óbvio que tem Wi-Fi Não vi a certificação de Wi-Fi Deve ter as últimas aí Wi-Fi 6 Já tem 7 Mas não acredito que tem o 7 Bluetooth 5.3 NFC E por último Eu desci a cereja do bolo Pra vocês Por último As configurações Da câmera É uma câmera De 64 megapixels Na traseira Principal 64 f1.8 Com OIS E é uma câmera Que grava vídeos em 4K Não temos informações Pelo menos eu não vi Os brothers falando Se grava 4K 60 Provavelmente deve ser um 4K 30 Embora o chip Se ele faz um milhão de pontos No AnTuTu É pra gravar mais Mas é Um sensor Omnivision Eu já vi smartphones Da Motorola Principalmente Com esse sensor Omnivision E que a gente fala assim Nossa é muito ruim Entregarem fotos legais Enfim O Gerson fez uns testes aí De vídeo E fez umas fotos As fotos eu achei bem Mais ou menos Mas como eu disse pra vocês No começo do vídeo A galera que compra Já sabe que tá comprando Um smartphone Pra assistir os vídeos No Youtube Pra ver os seus TikTok Os seus Reels Pra assistir o conteúdo Onde quer que queira Com bateria boa E jogar Não é um smartphone gamer Mas com essa potência Ele vai ter problema nenhum Pra rodar os joguinhos Com fone de ouvido Bateria de 5000 E se precisar carregar Ter um carregador De 67 watts É isso que a galera Vai tá procurando Tá É isso aí que eles vão procurar Não esquenta a cabeça não Não é outra coisa Não tá procurando câmera Essa galera por esse preço Sabe que vai ter que recorrer Pra ter uma imagem Muito boa A uma Gcam Então sensor principal 64 megapixels F1.8 Grava 4K As imagens Vou pegar umas do Gerson E colocar pra vocês São mais ou menos Mas com Gcam Vocês sabem que o milagre Acontece A ultrawide É uma ultrawide Que é a ultrawide Imagina a principal Isso aqui Você tá vendo esse ângulo Ultrawide Pega isso aqui Isso é câmera ultrawide Ou ultragrande angular É uma câmera de 8 megapixels Não tem autofoco E deve entregar imagens Num padrãozinho normal Que a gente vai depender também De uma Gcam Funcionar bem Com essa ultragrande angular E que não grava vídeos Em 4K A principal grava Mas a ultrawide Não grava E tem uma macro De appenas Appenas 2 megapixels Tá bom Com 64 megapixels Vocês já sabem né Dá sua vortinha aí Dá um zoomzinho Na principal E faz fotos macros Com a principal Que é o que eu recomendo 2 megapixels É só pra ficar ali Com 3 coisinhas Ali na parte de trás A frontal É de 16 megapixels E também Não faz vídeos Em 4K Tem uma estabilização Pelo que eu vi aí Okzinha E mais uma vez Vocês sabem que a Gcam Vocês sabem que a Gcam Também tem função de vídeos Dependendo da Gcam Que você coloca Você consegue Configurações boas O lance de Gcam Eu já fiquei Meio desatualizado Tem que me atualizar Pra ver como é que Pega uma Gcam boa Pra fazer funcionar Tudo bonitinho Que tenha funções Que grava vídeos legais Tem várias coisas Que dá pra configurar Tem canais Hoje especializados Abraço pro meu amigo Richard Do Gcam Brasil Canais especializados Em Gcam E você vai ter que recorrer A uma dessa Pra talvez Melhorar um pouco mais As fotos E pra talvez Conseguir gravar vídeos Em algumas outras Resoluções Tá Ou até talvez Uma estabilização Melhor Caso é que O pacote foi dito Pra vocês Pessoal E por acreditar No que a galera Vai buscar E eu sei Que a galera Que compra a Xiaomi Neste preço Vai saber já Que vai ter que Lançar mão Ir atrás de uma Gcam A galera Tá pouco ligada Para a configuração Da câmera Pouco não Mas menos A galera Tá procurando É o coração Do dispositivo Que é o Snapdragon 7 Plus Gen 2 12 GB de RAM LPDDR5 Armazenamento UFS Provavelmente 3.1 256 Saída pra fone de ouvido Nem vi se tem o controle Lá pra controlar Os dispositivos No IR Que é no infravermelho Mas se tiver também Tela AMOLED 6.7 polegadas Tela grande O brilho bom É este o pacote Que a galera Tá pensando E câmera Vai ficar em segundo plano Eu sei que nem Pra todo mundo Eu sei que tem gente Aí que vai falar Não, é primeiro plano Mas eu sei que tem Que instalar uma Gcam E pelo que eu vi Você vai ter que instalar Mas assim Eu fiquei quase O som É isso aí pessoal Chegou então O POCO F5 A loja que me segue Se quiser mandar A gente faz desse jeito Beleza galera Até o próximo vídeo Você gostou Das especificações As especificações São tops Exceto câmera A gente vai ver o resto Não tem proteção IP68 6.67 também Parece que tem aquela proteçãozinha IP53 Sabe? Aquela proteção Que a própria Motorola Também coloca nos dispositivos Que é a prova de respingos d'água O que você achou? Gostou? Se inscreve no canal Deixa o like aí E até o próximo vídeo Tchau, tchau